Os Maridos das Outras, take 1. 1, 2, 3, 4. Toda a gente sabe que os homens são brutos Que deixam camas por fazer e coisas por dizer São muito pouco astutos, muito pouco astutos Toda a gente sabe que os homens são brutos Toda a gente sabe que os homens são feios Deixam conversas por acabar e roupa por apanhar E vêm com rodeios, vêm com rodeios Toda a gente sabe que os homens são feios Mas os maridos das outras não Porque os maridos das outras são O arquétipo da perfeição O pináculo da criação Dossas criaturas De outra espécie qualquer Que servem para fazer felizes As amigas da mulher E tudo o que os homens não Tudo o que os homens não Tudo o que os homens não Os maridos das outras são Os maridos das outras são Toda a gente sabe que os homens são lixo Gostam de músicas que ninguém gosta Nunca deixam a mesa aposta Abaixo de bicho, abaixo de bicho Toda a gente sabe que os homens são lixo Toda a gente sabe que os homens são animais Que cheiram muito a vinho E nunca sabem do caminho Toda a gente sabe que os homens são animais Mas os maridos das outras não Porque os maridos das outras são O arquétipo da perfeição O pináculo da criação Amáveis criaturas De outra espécie qualquer Que servem para fazer felizes As amigas da mulher E tudo o que os homens não Tudo o que os homens não Tudo o que os homens não Os maridos das outras são 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 Os maridos das outras é Os maridos das outras são Os maridos das outras são Toda a gente sabe que as mulheres são chatas Que falam, falam sem parar E nem param para respirar Parecem baratas, parecem baratas Toda a gente sabe que as mulheres são chatas Toda a gente sabe que as mulheres são burras Só sabem ver telenovelas E encher a casa de velas E andam sempre às turras, andam sempre às turras Toda a gente sabe que as mulheres são burras Mas as mulheres dos amigos não Porque as mulheres dos amigos são Todas cheias de inteligência Um mistério da ciência Deusas da beleza Obras-primas da natureza Que deixam derretidos Os amigos dos maridos E tudo o que as mulheres não Tudo o que as mulheres não Tudo o que as mulheres não As mulheres dos amigos são As mulheres dos amigos são Toda a gente sabe que as mulheres são fúteis Que passam a vida nas compras E falam mal umas das outras Muito pouco úteis Muito pouco úteis Toda a gente sabe que as mulheres são fúteis Toda a gente sabe que as mulheres são anormais Toda a gente sabe que as mulheres são anormais E demoram muito a vestir Toda a gente sabe que as mulheres são anormais Mas as mulheres dos amigos não Porque as mulheres dos amigos são Todas cheias de inteligência Todas cheias de inteligência O mistério da ciência Deusas da beleza Obras-primas da natureza Que deixam derretidos Os amigos dos maridos E tudo o que as mulheres são Tudo o que as mulheres não As mulheres dos amigos são As mulheres dos amigos são Legenda Adriana Zanotto